Olá pessoal aqui fala o Rodrigo e eu não esperava fazer este vídeo, tive alguns problemas com Clash Royale e não quero dizer Clash M, mas sim tive problemas e não queria jogar mais Clash Royale, mas pensei um bocado e decidi, que daram a hora de jogar, é uma coisa que todos os youtubers já fizeram e acho, e acho que ninguém devia ficar. Ok vamos lá, vou testar no Clash Royale, vamos nessa, destruir as torres de inimigos, simples, cavaleiro, arqueiras, o gigante, mais tarde vou mudar o meu deck, vou pôr os meus aturados, Barbarians Vou dar uma Fireball E o meu cabelo já se foi, vou pôr outro, mais arqueiras É a ver que isto é fácil, é o treinador Ok, o vídeo vai ser um bocadinho longo desta vez É que sim, eu quero um clã Eu não vou gastar uma gema Ok, ouro Ok, ouro Arqueiras, já posso melhorá-las Flestes também Cavaleiro também Este baú, como sempre, não sei nos vemos Muita carta que posso bloquear Melhorar 5 Está no... 89 Está no... 89 Ok Ok Vamos falar de defesa Sim Arqueiras Ah, qualquer carta de arqueiras Ah, mas vou deixar para logo a seguir As filaxas tratam de tudo isto Eu nem sei porque é que eles entraram para apagar estas cartas todas Porque não, as filaxas basta Dois Cavaleiros Não, as filaxas foram muitas Vai, vai, vai agora Fláceas também As filaxas foram muitas Estão na dor Ficoucau 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 Abrir 4 3 2 1 Abrir Ouro Arqueiras Flosses Mosqueteira Uma carta nova Agora Se vamos quiser já está aqui Vou aproveitar que tenho mais ouro e vou abrir A melhorar as arqueiras que vão ser uma carta que eu dou muito As Flosses também Porque em breve vou ter de combater contra um determinador mais avançado É melhor ter estas cartas mais devolidas Lembrando que já joguei Clash Royale Talvez que estava no nível 7 Mas terei abandonar esta carta Chegando-te Espero que as arqueiras Sejam uma boa inquisição para o nível 2 Ok Eu vou fazer um Acho que o cavaleiro Ah Musceteira Acho que a musceteira vai ser muito boa até cá por trás Sejam uma boa inquisição para o nível 3 Eis que grande Que bom Ok Eu sei como acabar com ele De 4 arqueiras É uma força imparável Um super exercito Do campo treino Do campo treino Treinador Que venha ai mais treinadores Vamos tentar derrotar Ainda faltam 2 batalhas Ah Venha uma épica 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 Ok Ouro Cavaleiro Bruxa É uma carta que eu gosto por acaso Ok Já está incorrida Vamos lá Vou derrotar o próximo Ok Mas vou fazer mais forte Como ouvis Ok A bruxa vai estar muito útil a seguir Dispara a bomba Ok Umas flechas Para dar uma ajuda A evita está a ficar longa Espera Que eu vou fazer Isto vou por hora Uma escoteira deve tratar disto Escoletinhos Quem é que usa escoletinhos Vem ser Naqueles decks De um tema Como um tema só de escoletes Por que ela gosta de fazer isto? Ah Vou fazer coisas dessas Aqui no canal Ok O Bombardeiro Deve ser bom Deve ser bom para tratar deles Eu acertei Eu acertei Eu sou um bom jogador De Clash Royale Porque eu já joguei Clash Royale Muito bem Não posso mandar carinhas Eu não posso mandar carinhas Mas Ok Já está Seis minutos Seis minutos Não sei porque é que estou a fazer isto Isto é mau porque o vídeo vai ficar mais longo Agora Lembrando que na derrota do motoco podes pôr cartas neste espaço Ah Escoletes Este treinador é realmente Este treinador é realmente Este treinador é mais avançado Mas o Bombardeiro deve compensar haver menos vida Bem de qualquer forma ele não ia conseguir destruir aquilo Bomba Bomba Fireball Vai Vai Fireball A Fireball deu Fez uma Quase não deu para nada Estou ansioso para poder melhor ela A Bruxa Bruxaria Uma fábrica de esqueletinhos Acompanhada por roqueiras deve ser um bom resultado Elchei vezes 2 Ultimo minuto Ultimo minuto Ai O vídeo já está muito longo Fai Fai Fireball Oh não Fireball Treinador Klaus 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 Como é que é Supercell arranja estes nomes Qual é o seu nome? Poderun No final você usará com os jogadores reis do mundo todo Escreve o nome para usar nas batalhas Já sei Mãe Rodrigo Hoje todos sabem que estão Treino final Treino final Treino final Eu não vou usar gemas Tenho de poupar gemas Eu não sei para que estou falares Eu não sei para que estou falares Ouro Cabalheiro Argueiras Por que é que estou a falar assim Ok vamos acabar o campo de treino E depois eu acabo o vídeo Quero fazer um outro vídeo Na área não Por isso esperem 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 Chegou o desafio final Ok Boa sorte Realmente eu vou aportar Boa sorte As minhas cartas são lixo Estão desigados por ganhar cartas melhores Como vale tudo Como vale tudo É muito bom No início mas acho que depois já não se torna boa Oh Dispara 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 Vai custar porque eles já conseguissem tratar Mas já vão fazer um bom daninho Um daninho Não é dano É daninho Porque o dano é quase inútil Ai É por isso que eu adoro bombardeiro Ok vou por aqui um cavaleiro Embranto que eu vou tentar o máximo Não comprar baús nesta série Porque eu odeio comprar gemas Acho que devemos ter Conseguir gemas Nós sozinhos Agora Eu quero fazer uma coisa Mas é o seguinte Eu quero fazer um colá E podem se juntar Mas isto é mais para a frente Por isso acho que estava a fazer No segundo ou terceiro episódio Porque custa mel de ouro Eu não gosto de começarmos com pouco ouro É isso maldito 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 Eu ganhei 3 graus Ele ganhou uma Treinador Timo 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 Ok 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 Eu não sei por aqui Se fosse aquilo 3 Horas Para abrir um ouro de prata É desta vez vou usar gemas Ouro Arqueiras Cavaleiro Para que não venha bombardeiro Abra baús Ah pois Agora as missões Talvez faça Talvez faça um episódio de sofá destas missões Talvez Porque eu acho que não vou Porque Bombardeiro Tumtum 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 Desculpem por favadeiras Mas adoro mesmo o meu obradeiro Ok melhorar 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 Ai Desculpem Ou ir-me enganando No Lê Se vocês que Depois dizem alguma coisa mal Põem 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 Nos comentários Mas quiserem Porque eu também não vou dizer Para Andarem a dizer mal de mim Ai os horqueiros continuam a dar tão pouco do ano Eu vou querer substituí-los ao que tiver mais uma carta Ok Como agora acho que até é bom Acho que vou usá-lo até estar por ai quase na Arena 2 90 Não Está bem forte Ok Há aqui muitas cartas Subiu os níveis Cartas Que que tem Nilsora Royale Ok Desconei o Royale Não dá muito tempo para carregar É só vou ver estas news E depois acabamos com o vídeo Eu sei que o vídeo vai ficar longo mas O que é que tem de ir para cima Final Brasil vs França Vai haver um campeonato eu não sei Nem sou Bem Eu já não jogo futebol há muito tempo Por isso se fizer alguma coisa mal Ou se virem consigo fazer melhor Por favor Digam bem nos comentários Tchau Desculpem Quero saber o que há aqui Tchau Desculpem Tchau Agora mesmo Tchau!